O governador Rafael Fonteles anunciou em suas redes sociais que 150 escolas de ensino médio do Piauí vão abrir matrículas para novos cursos profissionalizantes a partir desta segunda-feira, dia 15. Foram anunciados cinco cursos que serão oferecidos nas escolas de tempo integral. São eles desenvolvimento de sistemas com ênfase em inteligência artificial, marketing digital, programação de jogos, turismo com ênfase em empreendedorismo e energias renováveis. A partir de segunda-feira, dia 15, os alunos já poderão procurar as escolas para fazer a matrícula. O anúncio do governador aconteceu em Fortaleza, no Ceará, onde participou junto com o presidente Lula do lançamento do programa Escolas de Tempo Integral.